Teu luar é uma beleza Tu és o centro da amizade, da paz, do amor e do lazer Não importa qual a idade pra ser feliz no seu viver Não importa qual a idade pra ser feliz no seu viver A paz da sua natureza e o canto dos passarinhos Mostra a todos a beleza, que é o clube de valinhos Mostra a todos a beleza, que é o clube de valinhos Clube de Campo Valinhos, parabéns a você Aqui todos nós vivemos, vamos juntos crescer Aqui todos nós vivemos, vamos juntos crescer Aqui todos nós vivemos, vamos juntos crescer Aqui todos nós vivemos, vamos juntos crescer